No Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher. Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. Meu nome é Capitão Nascimento. Eu chefiava a equipe Alfa do BOP. Eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela. O que eu precisava era voltar pra minha família e deixar um substituto digno no meu lugar. Passa que é teu.